E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 15 e 21 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, e faça um top 15 ou até um top 20 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. Tá ligado que hoje eu tô gostosinho na azeite. Ok, eu faço desse jeito, só que calma porque cê tá sem tempero, veio até fazer essa rima, só que eu faço a rima rara, pode falar de omelete porque só derrota é clara. Cê não dá, cê não entendeu, vou mandar cê se fuder, parabéns pela rima, o tempo é o mais alto que você. Não tem problema, a minha derrota é clara, bica, preta eu quero que ela gema. Quê que ela gema? Mais calma, sua mente tá presa numa algema, clara e gema, mas hoje vai perder de novo, junta a clara e a gema, pessimista e babaouto. E pro Neji você não encontra adjetivo Tá ligado, eu sou legítimo, eu te atinjo Porque eu ando peladão igual o indígena na tribo Demorou 3, 2, 1, demorou Demorou, mas é sem caô É o índio, mas que as consequências se arcou Indígena na tribo, hoje eu vou falar pra tu Indígena na tribo, ful É porque eu sou um cazique nesses ramos da aldeia Tá tudo tranquilo, você morre na areia Nadou na dona praia e eu comi a baleia Fica quieto, calma, cê não fomeu a baleia Minha guia me artilharia, porque ela te baleia Mano, cê não entendeu? Agora eu vou fluindo, baleia de baleia Cê é binóquio, só mentindo Então pessoal, deixa o like Ativa o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho Rapaziada, rumo aos 520 mil inscritos Qual o melhor round, qual o melhor flow Qual o melhor bate e volta, rapaziada Qual o conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo Então calma, porque eu vejo cê não se cura Oh, yeah Antes que faz o pedal Sabe que eu tô picado Como acostuma Que eu já faço essa causada Sabe que eu que me vou sentar ladrido Um é um aluno meu O outro é meu saque de pancada favorito Oh, tá tenta Nunca tão ladrido, eu mando bem Foi bem, bem, bem Eu te carreguei, cara É com esse flow Você bem rimado, só que essa banda Sabe que você errou Tereck Teve uma que a gente foi de dupla Então calma, saci nele E eu tive que ir no terceiro Não pôde vencer, então junte-se a ele É Se fazer pra ganhar é tão fraca Que ela me lembra um crocodilo Por esse motivo eu te adenquilo Saco de pancada e um saco de vacilo Que nunca consegue fazer nada E por isso, mano, eu assimilo Sua rima é tipo ultrapassada Como se você fosse dar um quilo Tá ligado, cuzão? Seu rima de verdade, mano, eu trago a confusão Ele ganhou do Jaya Semana passada eu ganhei a edição Toda hora de você E na semana passada Fala, quem ganhou de você? Quem ganhou de você? Pra você a resposta é Dereck Pra você é JP Você sabe que você também é meu saco de pancada Você me ganhou uma vez Tudo bem, se essa é gays Eu volto com a minha sim e não dá nada Você falou que a rima dele é um saco de vacilo Que ele é dar um quilo? Eu não entendi, ó, meu camarada Você vai perder tua bola e vai botar no choro Ela cabe em um olho e pesa uma panelada Você vai se foder e máquina é mana Você vai na passada que é espinha Mas eu desvela a pete Mas que você parte pra estrada da semana E você é foda Bota o verso Porque é que manda me ter figura O vídeo já tem 7 Mata esse moleque Se eu sou de setor E você vai bater agora É, o que que eu vou fazer agora? Vou fazer o flow Mano que eu inovei Sabe que agora eu já arroba no plano Ah, você é o MC da semana Só que eu cheguei pra ser o MC do ano Ah, só que eu tô duelando O tempo demorou Só que ele chegou Então para de fazer assim Eu te refutei Se você não me refuta Eu te faço o carro Mano, como que você é o MC do ano? Sem quatro meses Que você faz flow 2021 e 2022 Eu fui o GOAT O MC do ano eu já sou Pô, ligando Me pergando Por isso que agora você é meu ouvinte 2021, 22, 23 Dere que é o MC do ano seguinte É o MC do ano seguinte 2021, 22, 23 Não importa meu mano Você sabe que eu faço a minha rima Com certeza Mandando com sensatez Você fala mano Que você é o GOAT Eu não entendi Eu sou cria da leste Você pode ser o GOAT Que é o bode Porque vai perder pra um MC Que é quebra da peste Não, nada a ver Não foi malas todas E vai se foder Porque a sua arma é pronta Ela é ponta Do meu lado Do teu JP Isso que eu fude perceber Bato esse varsity é delinquente Eu fiz o pão Dei o chão Põe os pateta Que tudo na minha frente Obrigado de coração mesmo Rapaziada Pelo apoio Deixa o like Se inscreva no canal O que você está achando do vídeo Qual batalha que você mais gostou De assistir aqui no canal Rapaziada Qual batalha que você mais gostou De assistir aqui nesse vídeo Qual o melhor MC Qual o melhor bate-volta E qual flu você acha mais viciante Das batalhas rapaziada Qual o melhor flu E qual o flu mais viciante Deixa aqui nos comentários Então bora lá Continuar assistindo o vídeo Da hora que é aqui em cima Vários querem julgar Você vê quem é quem Nesse momento Meu parceiro Agora eu tenho pra trocar Você falou que tinha rima guardada pra mim Então pode mandar Ano passado Nós fizemos história E paramos Pra esperar você chegar E será que eu cheguei? Será que eu mostrei o assunto? Ano passado Feito história Eu também acho Que eu fiz junto É verdade, irmão Que eu faço rima De improvisação Hoje é Eu trouxe o lento Pra uma grana Da hora Essa aí é histórica Mas meu parceiro Você mandar ela aqui Só é uma rima alegórica Então da hora Pode crer Fizemos história Nós tudo junto Mas nessa Eu já nasci você E amasci você É o dao no mundo É o dao no mundo E eu também não sou Ou eu tô fora Aí é macrão Que a base é rima Então eu faço na hora Sabe por que Que eu faço minha rima E na sua mente Eu vou entrar Então sinto o poder do amor Quando ele decide matar O ator pode ser mortal Então cuidado quando se ama Meu parceiro Porque a vida não é comédia E muito menos filme de drama Desse jeito Vou mudar minha vida com rap Você falou que era só o Adel Vem com nós Se prepara pro flash Sem maldade tá fudido O que tá perdendo Aí correu comigo Você não é o irmão Sem maldade é freguês Magrão da prostura perdeu Fala na sua vez Não Acabou rapaz? Não perdi na postura Mesmo sem ter um dia Acabou Na humildade Eu não falei na vez do meu parceiro Nós aqui é um gigante Vai valer acima aqui do terceiro Acabou Acabou Sem maldade Perda a esperança Muito obrigado por todos os barulhos Para o direito França Vai valer acima A humildade A humildade A humildade Sem a foda do hit Você teria na Sabe que eu começo e não falho Nível na batalha Nunca caio e não caio Sabe rimo pra caralho Já que o tema era esse Tudo eu rimo pra cagarho A negra é presa Presa a sua mente Sabe mano que somente te espanco Pode ter certeza aqui Eu não ponente Mas o crânio eu arranco Se quer falar do Barreto Na rima cê não emprasa Tocou semana passada Tava tremendo de medo em causa Não foi porque simplesmente a aldeia não me chamou Aí eu não colhei Mas eu tô vendo que o seu argumento me fofou Você não entendeu? Você não entendeu? Pois mano hoje cê tá horroroso Parece que pra te ganhar no palco Vou ter que ficar de quatro de novo Não, não vou ficar Não vou ficar A resposta pra esse mano Aqui na minha frente hoje já vou dar Não vou ficar Não vou ficar Tá ligado que você se fudeu Vou ficar de quatro ou não Vira seu rabo pra mim Que foi eu que te comeu Que bosta Tá ligado aqui Não tem pra pedir efeito Hoje na batalha cê tá fudida Mas é de outro jeito Nós tá aqui toda semana Cê não tá porque você sonha Já a aldeia não te chama Sempre que vem passar vergonha Mentira Isso não é verdade Ela às vezes passa vergonha Mas quase sempre ela passa de fase Eu sou o Loro José Tu falou sequela Ô Ana Maria Bava A minha dupla atua aqui Tem panela Vamo lá 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 Pode ver Faço cristal e isso é fato Cê tá perdendo no verso Porque no verso eu te mato Pode ver que nessa batalha eu acabo Você parece a linda Quando falsa rima na letra Ela mostra o rabo Mas o rabo não é dela Por isso a história Não menti agora Ela passa na tela Vai se fuder Eu não tô te entendendo Hoje minha rima é rara Tem igual a dita e não tem mais o rabo Então hoje vou mostrar meu rabo Esfregar na tua cara Tem igual esse lixo Toda vez você se revela Tá bom O rabo é dela Se é dela Então deixa pra ela Eu não quero saber o que acontece Porque o prato te ganhou na guerra Já que seu rabo é assim tão grande Hoje volta com ele em 10 pernas Não teve nada a ver Escuta aqui fristaleiro Que a vizinha raia da putaria É pipoquinha Vocês são pipoqueiros Porra Essa foi maneira No sapatinho Segunda vez Não odeia Por favor Grita pra mim É isso aí Obrigado de coração mesmo a todos Pelo apoio e pelo carinho Rapaziada Rumo aos 520 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Ou um Top 15 MCs Que você mais gosta Aqui do canal RimaSoloHD Rapaziada E deixe nos comentários O que eu preciso melhorar No conteúdo Qual batalha Que você mais gosta E quais batalhas desconhecidas Que você acha Que merece reconhecimento Aqui no canal RimaSoloHD Rapaziada Obrigado de coração A todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou RimaSoloHD Aqui